Que aqui no baile não tem santa, ha, oi só tem puta louca Que aqui no baile não tem santa, ha, oi só tem puta louca Que ela desce na desce na desce na desce na desce na desce na dola Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume, fica de quatro agora E toma roque E toma roque E toma roque é um dia de fé, das verm MOOLE, a frota não que aqui no baile não tem santa ah, hoje só tem pically louca que ela desce na, desce na, desce na, desce na, desce na, desce na, desce na bula Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume Fica de quatro agora E tomar pica na buceta E tomar pica na buceta